Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Pois bem, eu sou o Henrique Amaral, você está aqui na Blacker Lopes. E hoje, caso você esteja pensando em montar o seu tão aguardado deck de esquilos com a chegada de Blumboreau, ou se você talvez queira conhecer um pouco mais a respeito do meu deck de esquilos, ou ainda se você só quer se preparar para saber quais as principais cartas podem aparecer no deck de esquilos ali, daquele seu arquirrival aí que você quer se preparar para jogar contra, esse vídeo é especial aí para você, porque hoje eu vou pegar aqui o meu deck de esquilos, que eu já tenho há um certo tempo aqui no Commander, e eu vou começar a me preparar, mostrar aqui para vocês as cartas que eu uso no deck, e também quais as cartas aqui que eu pretendo já meio que tirar do deck para esperar as novas cartas que vão sair em Blumboreau. Então eu vou mostrar para vocês como está o meu deck, qual a estratégia e como o deck funciona, e até já começar a me preparar para cartas futuras que estão chegando em Blumboreau. Então se você curtiu a proposta desse vídeo aqui, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, e compartilha esse vídeo com um amigo ou uma amiga aí para trazer mais gente aqui, para a gente poder bater um papo, se divertir e conversar um pouco mais a respeito de Magic. Lembrando que se você quiser, depois que esse vídeo acabar, continuar batendo um papo comigo, você pode colar lá no Clube da Lotus, que é o nosso grupo do WhatsApp, para participar do Clube da Lotus é muito simples, você pode escanear o QR Code que aparece em algum lugar aqui da tela, eu acho que aparece em cima, você pode clicar no botão Seja Membro aqui do YouTube também, ou ainda na descrição do vídeo tem o link do Apoia-se do canal. Qualquer um desses lugares vai ter as regras de como faz para você participar lá do Clube da Lotus, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos lá ver o que eu vou aprontar aqui e como está meu deck de esquilos. Cleiton, puxa aí aquela vinheta! Ah galera, e só criar vizinho rápido, esse nosso vídeo aqui está sendo patrocinado pela Magic Domain, que é uma das lojas que existe há mais tempo no mercado brasileiro, entregando cartinhas aí para você em segurança, com bastante credibilidade, e o estoque da Domain é sensacional, eles têm um estoque fantástico de cartas de Magic, produtos selados, mas não só Magic, eles também têm outros card games, como Pokémon, Yu-Gi-Oh! One Piece, eles também trabalham com videogames, tanto atuais quanto retrô, action figure, board games e muito mais. O estoque da Domain é sensacional, eu tenho certeza que se você for lá, você com certeza vai encontrar algo que vai te fazer feliz. E o mais legal é que a gente deixa um cupomzinho especial para você ir lá conhecer a loja. E usando o cupom hashtag BlackDomainGames1, você ainda vai ter 5% de desconto na sua compra. Então vai lá, conheça a Domain, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, aproveitando o ótimo serviço que eles têm por lá, além de conquistar esse descontinho maroto que eu estou deixando aqui para vocês. Então Domain, obrigado por patrocinar esse vídeo, e agora vamos falar sobre skills. Seguinte pessoal, aqui tem o meu deck, e primeiro eu vou começar pelo meu comandante. Esse aqui é o Jigníssimo Chatterfang. O Chatterfang, ele tem essa proposta de fazer tokens de skills. Esse cara aqui, ele é um 3 mana, 3-3. Ele tem a Travessia de Floresta, que é um ponto bem importante, acredite. Ele consegue uma evasão muito forte, e se você conseguir crescer ele, dá para fazer um estrago. Se uma ou mais fichas seriam criadas sob seu controle, você cria aquela quantidade, mais uma ficha de skill verde 1 barrão. Ou seja, esse cara aqui é excelente para você fazer um deck de tokens, que é basicamente o que o meu deck é. O meu deck, o foco dele é tokens, e aí ele tem como subtema, os aristocratas. Você fica sacrificando criatura para pingar dano. Mas os skills, às vezes, ganham batendo também. Ele ainda tem uma segunda, que é, na verdade, uma terceira, que tem a Travessia aqui. A terceira habilidade, que é a habilidade de sacrifício dele. Você pode pagar uma preta, sacrificar X esquilos, e a criatura-alvo recebe mais X menos X até o final do turno, que é a quantidade de esquilos que você sacrificou. Então, basicamente, esse cara ainda consegue um pump, ou uma forma de sacrificar os esquilos para gerar algum valor. E ele também ainda pode destruir as criaturas do oponente com essa habilidade, sacrificando esquilos, dando menos X na resistência. Então, é um comandante bem legal, bem completo. Ele cai rápido em campo. E o efeito dele é muito importante para o deck funcionar, para você ficar fazendo bastante ficha e gerando bastante valor com ele. Ele é um cara que também tem combos, por incrível que pareça. Então, faz ele se tornar ainda um comandante bem mais forte. Até para você que quer jogar um comander um pouco mais competitivo. Bom, a minha base de mana, ela tem muito o que melhorar, claro. Mas ela está razoável. Ela está bem bacana. De terrenos que geram qualquer cor, eu tenho a comandante Tower e o Pomar Exótico. Aí, das que geram duas cores, eu descobri que, por algum motivo, o Henrique do passado botou essa Fat Land aqui no deck. O que na minha cabeça não faz sentido, porque eu não tenho nem Landfall para gerar valor disso. Então, provavelmente, eu vou pegar esse terreno aqui e vou, sei lá, vender ele, porque eu não tenho nada que trabalha com terrenos hoje em dia. E vou tentar pegar os terrenos melhores para pôr no deck, né? Eu descobri isso aqui por acidente. Eu tenho uma Penland aqui, uma Modal, né? Daqui de Calderheim. Tem a Tented Wood aqui, que ela vai gerar as duas cores se eu tiver Pântano. O The Land Cemetery, que é a Sheckland. E a Vimaya Berço do Crescimento, que transforma todos os terrenos em Floresta, além dos seus outros tipos. E isso aqui só está no deck por causa do Comandante. O Comandante tem Travessia de Floresta, então, se eu transformar os terrenos de todos os oponentes em Floresta, isso é bom para mim. Além disso aqui, corrigir minha Color Pie, né? Todos os meus terrenos vão passar a gerar verde, o que é muito bom. E ainda vai dar evasão para o meu Comandante, o que é melhor ainda. Esse terreno para esse deck é muito bom. Esse terreno, eu sei que ele é caro, e você deve estar se perguntando se é extremamente necessário para o deck. Não, não é. Se você não tiver esse terreno, eu só pus no deck porque eu abri no booster, né? Mas se eu não tivesse que comprar ele single, não ia comprar também não, é muito caro. Mas é muito bom. Esse terreninho que volta a criatura do cemitério para topo do deck? Ou para a mão? Topo do Grimora, né? Esse deck interage mais ou menos com o cemitério, né? Golgari faz muito isso. E com a chegada de Bloom Burrow, os esquilos estão bastante interativos com o cemitério, digamos assim. Então, esse tipo de carta aqui fica ainda mais interessante já pensando no futuro. Um templo do falso deus, um terreno que gera ficha. Terrenos que fazem ficha são muito bons nesse deck, né? Porque você deve ter percebido pelo Comandante que sempre que eu criar qualquer ficha, eu vou criar ainda uma ficha de esquilo. Então, é bem importante. Esse terreno aqui, ele faz sacrificar criatura para comprar carta. Para esse deck, faz bastante sentido. Agora, esses terrenos aqui que eu separei, eles já não fazem tanto sentido. Esse terreno aqui, você tem que sacrificar ele para botar marcadores numa criatura, menos um, né? Então, vai sair do deck. Esse terreno aqui, você tem que sacrificar ele para comprar carta, também achei bobagem. E esse aqui, você sacrifica ele para fazer o oponente e sacrificar uma criatura, também achei que não vale muito a pena. O resto dos meus terrenos aqui são todos básicos, todos terrenos nevados, floresta e pântano. E tem um motivo para esses terrenos nevados estarem aqui. Quando a hora chegar, eu vou revelar para vocês, tá bom? Bom, a próxima parte do deck aqui são as criaturas. E a primeira parte que eu separei são os esquilos do deck, né? Eu tenho aqui o esquilo Voraz, que é um esquilinho que sempre que eu sacrificar criatura e artefato, ele ganha marcador. E eu posso usar ele também, pagando três aqui para sacrificar uma criatura e um artefato. E aí eu ganho vida e compro carta. Ele é incrível? Não é. Mas antes de Blamborow sair, a gente tinha 16 esquilos no Magic. E desses 16, talvez a metade seja que não seja de Unset, Borda Prata. Ou que tem aquelas habilidades loucas que meio que não funcionam no Magic, né? E esse carinha aqui ele até que é legal, né? Ele vai, pô, ele é um bicho que entra rápido, ele vai crescendo bastante, porque eu vou sacrificando coisas, ele mesmo pode sacrificar coisas para dar Drawn, então ele é útil, né? Esse esquilo é bem legal, ele é duas mana, dois, dois, dá mais ou mais um para os esquilos. Esse aqui também é maneirinho, ele é três mana, dois, dois e ganha mais ou mais um para cada outro esquilo no campo, né? Como o deck faz muita ficha, isso aqui fica gigante. Cai no mesmo ponto os esquilos vorais. Isso aqui não é incrível, mas como tem poucos esquilos no Magic, esse acaba sendo uma carta legal. temos aqui também o Squirrel Wrangler, quatro mana, dois, dois, você paga dois, sacrifica um terreno e cria dois esquilos, paga dois, sacrifica um terreno e todos os esquilos ganham mais ou mais um até o fim do turno. Esse cara, ele parece estranho, mas acredite, ele é legal, ele é bem legal mesmo. Até por fazer esse efeito aí de poder bufar os esquilos, né? Outro que nós temos aqui é o Tosk. O Tosk, ele é muito forte, ele é provavelmente um dos esquilos mais fortes que já foram lançados até Blamborell chegar, né? Ele é quatro, uma no barrão, não pode ser anulado, indestrutível, ele ataca cada turno e toda vez que uma criatura que eu controlo causa dano a um jogador, eu compro uma carta. Então isso aqui gera muita vantagem se você tiver bastante esquilo pra poder atacar, né? E dá pra comprar uma mão inteira por turno com esse cara aqui, realmente ele é muito forte. Agora, a gente entra na parte dos esquilos de borda prata, que eu tenho um pouco de tristeza, de certa forma, né? Eu uso os borda prata que dá pra usar, né? Os que são razoáveis. Mas eu quero tirar os borda prata do deck pra tentar deixar tudo borda preta, mas vai... Eu vou ficar triste de tirar a Cornélia do deck, por exemplo, porque antes do Dente Chocalho ser lançado, ela era a única lendária Golgari do tipo esquilo que daria pra você fazer um deck de esquilo, né? Então eu tenho bastante carinho por essa criatura e eu não sei, eu tô pensando bastante se eu vou tirar do deck, mas eu sinto que eu deveria porque ela é borda prata, né? Inclusive, se você tem uma opinião formada a respeito disso, deixa aqui nos comentários. Ela é uma 4 mana 3,3. Quando você conjura uma mágica que tem um esquilo na arte, você ganha um marcador de bolota. E quando você... Quando o esquilo que você controla entra no campo ou morre, você também ganha um marcador de bolota. Aí você paga 3 manas, X marcadores de bolota, uma criatura alvo ganha menos X, menos X, ou se você pagar verde a criatura ganha mais X, mais X, né? Então ela interage assim com esquilos, ela é bem interessante, né? Mas não é forte, não é uma carta incrível. O Dente Chocalho faz mais ou menos o que ela faz, né? De uma forma bem mais prática, digamos assim. Mas envolve sacrifícios, né? Outra borda prata que eu amo e que inclusive aqui eu peguei uma versão foil porque eu achei essa carta muito legal é o Earl of Squirrel. Esse cara é 6, mana 4,4. Ele tem um vínculo de esquilo, o dano que ele causa você cria em fichas de esquilo um barrão. Ao invés de você ganhar vida pelo vínculo com a vida, ele cria fichas. O que não é uma habilidade assim, que uma carta de médico normal não faria, sabe? Então ele é super comum, né? Ele faz as fichas que eu controlo se tornarem esquilos em adição dos outros tipos de criatura. O que é maneiro também, já que o meu deck às vezes cria uma ficha de bode, uma ficha de humano, uma ficha de peste, né? Então ele gera um valor legal também para as minhas fichas e ele dá mais ou mais um para os meus esquilos. Então esse cara que eu gosto muito dele, por mais que ele não seja incrível, eu tenho um carinho por ele também e eu não sei também se eu vou querer tirar ele do deck. Eu estou estudando ver se eu vou tirar esses dois borda prata do meu deck ou não. Bom, aqui a gente tem criaturas que não necessariamente são esquilos, mas que geram valor para os esquilos. A Eremita, quando ela entra no campo, eu crio quatro fichas de esquilo e ela dá mais ou mais um para os esquilos. Só que ela desaparece depois de um tempo, né? Então ela vai gerar bastante valor para o meu deck de esquilos e ela gera fichas de esquilo para o meu comandante. Guardião da Toca também se incomanda 2-2, entra em campo e cria dois esquilos, só que você pode pagar quatro para os seus esquilos ganharem mais um, é zero e ameaçar. Então ele cria fichas de esquilo, além de poder buffar meus esquilos e dar uma invasão, o que é muito bom. Eremita do Submundo, quando ela entra no campo, eu crio um número de fichas de esquilo igual a minha devoção ao preto, né? Então é mais uma carta aqui para criar fichas de esquilo. Beledros, Murcha, Flor, Sete, Mana, 4-4, Voar, cada manutenção eu crio uma ficha de peste um barrão que tem quando ela morre eu ganho um ponto de vida e eu posso pagar 10 de vida para desvirar todos os terrenos que eu controlo, só que eu só posso ativar isso aqui uma vez por turno. O legal do Beledros é que ele vai ficar pingando ficha toda hora e se eu tiver o dente chocado em campo ele vai ficar pingando ficha de peste mais esquilo. Então ele dá bastante munição para o deck. Agora ferramentas de sacrifício, galera. Vidente Visceral não é um esquilo infelizmente mas é uma ótima ferramenta de sacrifício sacrifica uma criatura para dar evidência 1 e a mesma coisa com o Darilho das Aflições ele entra em campo criando uma ficha de bode e eu posso sacrificar uma criatura para dar evidência 1 e ele ainda tem escapatória eu posso jogar ele do cemitério pagando 5 manas exilando 4 cartas o que é muito bom já que ele tem essa capacidade de voltar também caso ele morra. Agora que os aristocratas do deck que a galerinha pinga dano degoladores do Laporte toda vez que ele ou outra criatura morre cada oponente perde 1 de vida e eu ganho 1 de vida Artista de Sangue toda vez que ele ou outra criatura morre o jogador alvo perde 1 de vida e eu ganho 1 de vida Murkwood Bat 4 mana 2, 3 voar quando eu crio ou sacrifico uma ficha cada oponente perde 1 ponto de vida isso é muito bom nesse deck Falcon Hanabal 4 mana 2, 2 voar quando ele ou outra criatura morre o jogador alvo perde 1 de vida e eu ganho 1 de vida Vampira Vingativa 4 mana 2, 3 toda vez que outra criatura que eu controlo morre ela causa 1 de dano a cada oponente e eu ganho 1 ponto de vida Arqueiro da Ponta Envenenada 4 mana 2, 3 Alcança Toca Mortífero toda vez que outra criatura morre cada oponente perde 1 ponto de vida Outro aqui que nós temos é o Conradão ele é 5 mana 5, 4 e quando outra criatura morre ou uma criatura é colocada no cemitério de qualquer lugar que não seja o campo de batalha ou uma criatura deixa o cemitério o Conradão dá 1 ponto de dano em cada oponente e por 2 mana cada jogador coloca o topo do deck no cemitério Agora a gente tem aqui umas espécies de Win Conditions forma de bufar os esquilos esse cara eu provavelmente vou tirar desse deck porque eu não estou curtindo muito ele no deck mas ele é um 4 mana 2, 2 que devora por 1 quando essa criatura aqui entra em campo eu posso sacrificar qualquer número de criaturas e cada criatura que eu sacrificar eu ponho um marcador nele pelo devorar e aí cada outra criatura que eu controlo entra no campo de batalha com x marcadores mais 1, mais 1 nela onde x é o número de marcadores nesse cara então se ele entra em campo e eu como 4 esquilos com ele ele entra com 4 marcadores aí cada outro esquilo vai entrar com 4 marcadores mais 1 isso é muito bom mas na prática essa carta nunca se provou muito incrível no campo de batalha então eu estou pensando seriamente em tirar ele do deck outro que nós temos aqui é o dizimador de províncias que é o Eldrazi e ele custa 9 manas por emergir ou 10 no custo e quando eu emerjo ele eu posso sacrificar criaturas e reduzir o custo dele de acordo com o custo das criaturas que eu sacrifiquei só que o mais legal é que quando eu conjuro esse cara e minhas criaturas ganham mais 2, mais 2 e atropelaram então é um buff muito massa que esse cara pode dar para o meu exército de esquilos agora aqui estão algumas criaturas que eu quero tirar do deck né eu já vi que Blanburrow vai lançar alguns dorks novos que são criaturas que geram mana então eu posso tirar esse elfo do deck por exemplo para substituir pelos novos aqui é uma ferramenta de sacrifício só que tem que pagar mana isso se provou muito lento para mim então eu quero trocar ela por uma outra ferramenta de sacrifício que seja mais prática que não me envolva ter que pagar mana o pitiless plunder plunderer ele tem um problema caso você queira montar um deck mais otimizado mais forte essa é a melhor carta para você pôr no seu deck porque ela comba sozinha com o comandante quando outra criatura que você controla morre você cria um tesouro tem de chocalho quando você cria uma ficha você cria uma ficha de esquilo junto então aí entra a magia da coisa você pode ficar criando esquilos infinitos no campo né e aí você só precisa de algum aristocrata para pingar dano tá não é um combo de duas cartas precisa de três cartas para esse combo funcionar e matar alguém né mas deu para você entender porque você tem aqui o comandante né aí você usa a própria habilidade dele né paga uma mana sacrifica um esquilo e aí uma criatura sua morreu você vai criar um tesouro e um esquilo aí você vai sacrificar um tesouro gastar a mana preta pagar de novo a habilidade de chocalho sacrificar o esquilo e vai repetindo esse processo várias vezes até os oponentes morrerem né pelos aristocratas que você tem então assim eu vou tirar esse cara do deck exatamente por isso né ele até me atrapalhando muito porque se ele cai muito rápido em campo eu meio que ganho o jogo então ele já ele já já aconteceu isso recentemente então eu quero tirar ele do deck ele é um pirata ele vai para o meu deck de pirata tá mas caso você queira deixar um deck mais potente mais forte essa é a melhor carta para o deck tá aqui tem o limo ácido que é um cara meio versátil né mas é um lodo não tem nada a ver com o deck então eu vou tirar para botar os novos esquilos que estão chegando aí para a gente bom vamos aqui para a parte das mágicas então nas mágicas não tem muito erro não ó eu tô com 3 ramps de mana aqui que busca terreno no deck mas eu tô querendo botar um pouco mais talvez mais uns 2 3 né além disso eu tenho um cord de mágicas que botam fichas de esquilo eu tenho aqui o Chatter of the Squirrel que cria fichas eu posso jogar do cemitério criando mais fichas né Tempestade Serelep que tem rajada então você vai criando uma ficha para cada mágica que você fez nesse turn o Comando Verdejante que é maravilhoso saiu recentemente né você pode escolher dois dentre vários efeitos o jogador alto cria duas fichas de esquilo anular uma habilidade de lealdade de planeswalker exilar a card de um cemitério ou ganhar 3 de vida é bem legal instantâneo então é uma carta bem versátil segunda colheita cria uma ficha para cada ficha que eu controlo essa carta é bem legal para esse deck e é instantâneo tem a colheita de nozes que é um feitiço que eu crio duas fichas de esquilo por 4 manas porém eu posso recapitular do cemitério pagando 3 de vida e só duas manas para criar mais duas fichas aí aqui agora tem a card advantage né essa carta eu posso sacrificar x criaturas basicamente e para cada criatura que eu sacrifico eu crio uma cópia dessa carta e o que ela faz eu compro uma carta e perco um de vida é uma instantânea então dá para gerar bastante valor com essa carta nesse deck já que eu tenho bastante esquilo tem aqui também o deadly dispute que eu vou sacrificar uma criaturinha ali para comprar cartas criar tesouro né que eu com o meu comandante eu crio mais fichas de esquilo o renascimento apressado eu escolho uma criatura minha e quando ela morrer esse turno eu procuro um deck por uma criatura de valor de mana menor então se uma criatura minha for tomar remoção se eu quiser sacrificar ela eu posso usar isso aqui para tutorar uma outra criatura mas às vezes um aristocrata para fechar o jogo né alguma coisa nessa pegada ou alguma coisa que vai bufar minhas criaturas né então isso aqui é um tutor estranho que nesse deck funciona bem porque eu sacrifico muita coisa revelação xamânica compra uma carta para cada criatura sensacional nature's clank quebra artefato e encantamento por pouca mana putrificar quebra criatura e artefato lança da mortalidade quebra permanente não terreno só que essa mágica pode custar só duas manas se eu ganhar vida esse turno e como muitos dos meus aristocratas me dão vida né é uma carta que funciona muito bem nesse deck o ritual da seifa que quebra todas as permanentes não terreno de valor 2 ou menos e depois eu gera um monte de mana para cada permanente destruída isso é bem legal aí eu tenho duas globais que é o blood on the snow que é por isso que eu uso os terrenos nevados ele quebra todas as criaturas ou todos os planeswalkers e aí eu posso reanimar uma criatura ou planeswalker do meu cemitério se a quantidade de mana que eu gastei para conjurar essa mágica é igual ou menor ao custo daquela criatura só que a quantidade de mana nevada que eu gastei entendeu então se eu paguei 4 manas nevada nesse custo eu posso devolver uma criatura de custo 4 ou menos então é uma carta legal não justifica eu botar os terrenos nevados só por causa disso mas é um bônus bacana que pode acontecer e os terrenos nevados na época eu consegui a maioria deles em booster e tal e acabei pegando baratinhos que faltaram então foi bem tranquilo isso aqui é uma global que pega a sua criatura do oponente interações com grave pega a criatura do cemitério e põe no topo do deck em instant speed sacrifica uma criatura para reanimar duas e uma carta versátil que dá menos um menos um para todas as criaturas ou destrói o encantamento alvo ou regenera cada criatura que eu controlo isso aqui é muito bom muito bom mesmo e aqui tem uma carta que faz token que é meio ruim que eu peguei o deck depois de um tempo sem jogar e eu não entendi porque eu botei isso no deck só porque faz token de zumbi e eu posso ficar fazendo o esquilo junto eu vou tirar isso aqui do deck e botar as novas cartas encantamentos eu tenho dois aqui que interagem com ficha o santuário aqui ele cria ficha de esquilo e se uma criatura minha não ficha morrer eu posso voltar ali pra mão vidas paralelas que eu crio fichas dobradas o bastião da recordação ele é um encantamento que cria uma ficha quando entra em campo e além disso ele funciona como aristocrata pingando dano nos oponentes evolucionário leap que é uma ótima ferramenta de sacrifício essa vale a pena pagar mana porque eu sacrifico uma criatura pra revelar cartas no topo até vir uma criatura e põe na minha mão então isso aqui me dá advantage de criatura fazendo eu sacrificar criaturas muito bom esses dois aqui eu compro cartas baseado nas minhas criaturas morrerem e esse aqui é bem versátil ele quebra permanente depois ele pega um terreno no deck e depois dá toque mortífero pra minhas criaturas e por último eu tenho essa squirrel farm que eu quero tirar do deck porque ela não é boa ela não tem uma mecânica legal ela tem que só pencher linguiça mesmo né você tem que revelar uma carta na mão aí o oponente tem que adivinhar qual que é o artista pra você criar uma ficha de esquilo não funciona bem no magic mesmo né isso aqui é uma carta de ano 7 mesmo bagunçada e tal essa eu vou tirar do deck com certeza por último os artefatos pedrinha de humano inclusive pedras de humano que eu quero pôr nesse deck eu quero ainda pôr um cinete arcano e um só ring que esse deck não tem tá aqui tem só o cinete gogory prinça crâniana que eu vou equipando nos meus esquilos e comprando carta ao trás de a shinod que não tá aqui por incrível que pareça pra combar com nada ele tá aqui só por ser uma ferramenta de sacrifício que não precisa pagar mana pra sacrificar a criatura inclusive ele gera mana conforme você sacrifica né então pra esse deck é muito bom eu vou sacrificando meus esquilos gerando mana e pingando dano nos oponentes a cospinosis que é muito versátil ela cria ficha além de que ela pode virar uma ferramenta pra ir bufando os meus esquilos né você vai colocando marcador de bolota nela e ela vai dando mais um mais um pra cada marcador das minhas criaturas do deep skill o ídolo do oblívio né que eu compro carta sempre que eu criar uma ficha olha que legal pra esse deck é sensacional cidadela do bolas que é uma carta assim fenomenal nesse deck eu posso olhar e jogar a carta do topo do deck né e só que eu perco vida igual custo só que eu posso virar essa carta e sacrificar 10 permanentes e cada oponente parte 10 de vida geralmente se eu consigo ativar isso aqui eu venço a partida porque tem os aristocratas em campo então é muito dano e essa aqui eu também tô pensando em tirar do deck que é a minha catapunta de bolota ela é muito ruim essa carta eu só usei por causa do do flavor na época 4 mana eu pago 1 e viro ela dá 1 de dano a criatura ou o jogador alvo o controlador daquela criatura ou aquele jogador cria uma ficha de skill então essa carta tá aqui no meu deck basicamente pra eu me machucar ou machucar minhas criaturas pra ficar criando skill com certeza vai ser algo melhor em Bloom Burrow bom galera então esses daqui são os preparativos que eu tô fazendo pro meu deck deu pra mostrar pra vocês o que eu uso de fato no meu deck e quais cartas eu quero tirar e o que eu tô esperando de Bloom Burrow eu tô muito empolgado pra ver o que tá chegando pro Bloom Burrow se eu conseguir pegar umas 10 cartas de novas com temática de skill pra botar nesse deck eu já tô muito feliz mas eu tô torcendo pra vir bastante coisa legal com o Bloom Burrow e você tem um deck de skills aí? se você tiver deixa o link aqui pra que a gente possa comentar e bater um papo em cima do seu deck e fala o que você tá achando de Bloom Burrow também você tá empolgado com os novos skills? deixa seu feedback aqui nos comentários deixa seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você queira continuar esse nosso papo aqui assim que o vídeo acabar você pode colar lá no Clube da Lotus nosso grupo secreto no WhatsApp onde a gente fica batendo papo o dia inteiro marca partidas de Commander na Arena e muito mais pra você participar muito simples só escanear o QR Code que aparece na tela o link do apoia-se que tá na descrição desse vídeo ou ainda o botãozinho seja membro aqui do YouTube qualquer um desses lugares vão te levar pras regras de como funciona pra você participar lá do Clube da Lotus combinado? então é isso galera não esquece de conferir os patrocinadores na descrição a Magic Domain a 3D Universe e a Liga Magic eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e Blacker Latos desligando